É verdade que o cisto aparece e desaparece sozinho? Eu acho que estou com o cisto de novo porque começou a doer. Tenho dor na hora da relação sexual. Existe essa possibilidade, doutor? Muito bom dia, ouvinte. Esse é um tema bastante polêmico. Eu gosto sempre no consultório ou nas entrevistas, a gente entender pelo menos o que é o cisto. O cisto, em termos médicos, é qualquer anatomia que envolve uma cápsula e existe um conteúdo líquido. Então, o ovário, principalmente, ele é composto, a partir do momento que a paciente adentra a idade reprodutiva, todo mês essa paciente vai formar alguns cistinhos que são conhecidos como folículos. Então, esses cistos, na verdade, eles não são patológicos, ou seja, isso não é uma doença. Então, isso é um mito. De onde que vem isso, Lucas? Antigamente, lá nos primeiros aparelhos de ultrassom, então, como eles tinham uma imagem muito simplória, muito limitada, então, qualquer imagenzinha no ovário, tudo era cisto. Então, tudo era cisto, tudo era patológico, tudo era doença. E hoje o entendimento, ele é bem diferente. Então, a paciente que apresenta ali uma imagem cística no seu ovário, primeiramente, será que essa paciente, ela está ovulando? Será que essa paciente, ela está na menácima, ela está em época reprodutiva? Será que essa imagem cística, ela realmente, ela é patológica, uma doença? Um cisto realmente verdadeiro? Ou é apenas um folículo que logo vai estar rompendo e ela vai estar no processo de ovulação? Então, as pacientes usuárias de anticoncepcional, por exemplo, elas acabam tendo esses folículos ou cistos, microcistos, diminuídos, tá? Então, para a paciente poder entender, esse é um diagnóstico que a gente acaba fazendo, e uma atenção especial vai realmente na forma como é construído esse diagnóstico. Às vezes a paciente vai lá, faz uma ultrassonografia, que é o exame específico para isso, porém o profissional que está fazendo não se atenta a perguntar se a paciente toma ou não toma anticoncepcional, se ela está no período ovulatório ou não, se ela tem alguma patologia antes. Então, apenas ele está relatando o que ele está vendo. Aí vale, e é responsabilidade, então, do médico atendente fazer essa conjuntura dentre o exame, dentre os achados radiológicos ultrassonográficos e o que o paciente está sentindo. Então, é um mito falar que todo cisto é patológico, é doença, porque na grande maioria das vezes são processos benignos, funcionais, na verdade, que relatam, então, a fisiopatogenia do ovário da mulher. Ela pode estar simplesmente ovulando. A paciente fala também, a ouvinte fala que ela tem um pouco de dor. Isso. A dor pélvica, pegando um link do assunto passado, endometriose, a dor pélvica pode ser de várias situações. Um dos fatos que mais relacionam dor é problemas intestinais. Então, uma intolerância à lactose, glúten, o próprio período ovulatório também constitui um momento de dor, que a paciente pode estar referindo. Então, é necessário que a paciente seja, não apenas faça uma ultrassonografia, o ideal é que faça realmente com um profissional habilitado, tecnicamente qualificado, que seja diferenciado o que é. É um cisto patológico, é uma doença, é uma patologia, ou realmente é um cisto funcional que a paciente está no período ovulatório. Então, isso é um grande mito que a gente escuta por aí. Então, vamos lá.